Olá rapaziada, beleza? Olha o JD com mais um vídeo especial pra você Rapaziada, você tá respaldando aí a parede da sua casa Do seu abrigo, da sua garagem Olha essa dica aqui bem interessante pra você, ok? Olha só, a minha laje vai montar ali em cima, ok? Pra não ter que passar uma fiada tijolinho Deitado, que aí é broco, né? Tem gente que nem faz isso, beleza? Mas aqui ó, eu peguei Eu fiz o que? Uma canaleta lá em cima Se você não quiser fazer uma vigazinha, encaixaria fazer uma viga Fizemos uma canaleta Agora aqui nós estamos enchendo de concreto, ok? Essa canaleta, pra quê? Pra poder ela receber o peso da laje E ela descarregar, né? Aqui ó, nesse pilar, aqui na frente Nessa outra coluna aqui E naquela outra coluna lá, ó Então, ela vai criar uma camada de concreto de 12 a 10 centímetros lá E descarregando o peso Pra as colunas E o que colocar lá dentro? Vamos lá ver? Olha aqui, ó Aqui ó, dentro dela nós colocamos um ferro De 5,16 Travado aí na coluna, né? Aí nessa coluna vai nascer aí uma viga Travamos aí em cima Ó Estamos já enchendo de concreto Olha aí, ó Cheio de concreto aí em cima, né? E aqui também travamos aqui também ele, ó Tá vendo só ele aqui, ó? Travamos o ferro aqui dentro também Dentro da canaleta aí, ó Então, ela fica travada E não corre risco de rachar a parede Devido ao peso da laje Viu só? Tá vendo? Tchau, tchau 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 Vamos lá. 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 Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau.